Detida desde 2016 por alegada conspiração contra o regime iraniano, Nazanin Zaghari Redcliffe foi agora transferida para um hospital psiquiátrico. A notícia foi avançada pela campanha Free Nazanin, que luta pela libertação desta cidadã de dupla nacionalidade britânica e iraniana. A notícia surge numa altura de forte tensão entre Londres e Teherão, por causa da apreensão de um petroleiro iraniano ao largo de Gibraltar. Segundo a campanha Free Nazanin, o pai desta mulher tentou visitá-la no hospital psiquiátrico iraniano, mas a visita foi-lhe negada. Em junho deste ano, Nazanin e o marido fizeram uma greve de fome. A mulher, com residência em Inglaterra, foi detida em abril de 2016, no Irão, quando se preparava para regressar a casa após uma visita à família iraniana. A funcionária da Fundação Thomson Reuters foi condenada a cinco anos de prisão por alegada conspiração para derrubar o regime iraniano.